E aí 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 Bota na cama, bota na cama, bota na cama. Aí, missão cumprida. Fala galera, mais um dia aí. Peso batido, né? A galera bateu o peso ontem. Não consegui filmar muita coisa porque foi, porra, mó loucura. Como eu também tava tendo que bater o meu peso, eu não tava na pele de pegar o celular pra filmar, não tava dando muito. Vou tentar filmar mais agora. A gente tá no alojamento aqui do ginásio mesmo, né? Onde vai ser o campeonato. Vamos sair pra tomar café, porque a gente ia te brigando. Eu tô com a mão boa, cara. É, eu tô com a mão boa, cara. Eita, filha do meu estilo, vai embora. Pender pra vender, beber, beber. Já passou da hora. Boa! 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 Está bem equilibrado. Lembrando a categoria até 62kg. Bela raspagem do Leo. Muito boa raspagem. Ele é um jogador muito positivo a 1 para a GF Team. Agora é hora do Israel. South America Qualify. Diretamente de Balneário Tamburu Santa Catarina. Olha aí. O branco representa a equipe GF Team. Seu adversário com o mono preto representa a equipe ataque duplo. 1 a 0 GF Team. Já passou a guarda. Vai ganhar 3 pontos. Já correu para as costas. Vamos ver se vai pegar as costas. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar agora, hein? Vai pegar, hein? Vai pegar. Tô vendo pegar. Pegou! Gol! Sem dó! Vamos para a próxima luta. Que o tempo não para. Leozinho Neves defendendo a GF Team contra Ronald Alves defendendo a Nova União. Leozinho já vem elétrico, já puxa para a guarda. Tenta raspar ali, mas dá um bota. Tenta me ajustar a posição como está. Não sobe, não sobe. Fica aí, meu. Fica aí. Tem nada aí, meu. É isso! É o jogo do Mano! O jogo do Mano! Abalho pro Mano! Abalho pro Mano! É isso! É isso! Experiente Luan Alves Vai pegar o Marcelo Lemelli Defendendo a GF Team Vai conseguir pra cima Vai marcar Dois pontos Tirou os dois pontos Guarda muito boa Tem pernas mais longas Vai raspar Terminou bem as duas pernas Mais uma vantagem Vai tentar dar o bote no braço Mas errado Ficou fácil pro Marcelo defender Vai acabar Vai acabar e a vitória Vai pra GF Team É isso 3 a 0 Marcelo Lemelli 3 a 0 Vai virar pra GF Team Com isso a GF Team consegue uma boa pontuação Agora sim Só achando o tempo exato Vai inverter Se sente desconfortável Seu É isso 3 pontos pra GF Team Agora na contagem Tá tudo igual Tá tudo igual Porque olha Temos aqui É tudo que o Wallace Queria Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar O Helder briga Não deixa Luta O Wallace passa outra perna Vai passar Vai passar Tá quase passando O Helder fala Não Não vai passar Não vai passar Vai passar Olha só A dificuldade O trabalho Agora passou Amigo E a galera grita Vitória De Wallace Se encosta E agora vira o jogo GF Team E ganha muita emoção Vira o jogo A estratégia do tropeço Foi errada Ele tá lutando Com um cara Que é muito impositivo Na passagem Próxima luta Entre GF Team E Almeida O Junho subiu Vai responder na hora Acha o triângulo Todo custo É agora É a hora Bate pra um lado Bate pro outro Tenta passar Mas o tempo Acabou Vai pra dentro Com tudo Tá aí Vitória do Leozinho Marca mais Três pontos Quarto analisando aqui Vamos ter decisão Dentro de alguns segundos Decisão oficial Aqui dessa luta É isso aí Vamos lá Vamos lá Dois a um 15 segundos E aí Acabou Muito emocionante Disputada Os lindos detalhes Cuso do VAR Tá aí O braço O Guido Vitória E aí E derrubar Tem que buscar tudo agora Tudo é nada Tá perdendo Uma queda Ele ganha Uma queda Empata É, mas o Bruno travou bem o jogo Conseguiu conquistar bem os pontos E ganhou por 2 a 0 A 9 pontos 9 Aí, equipe campeã No feminino, Jeff Chin Oh, Jeff Chin eu sou Jeff Chin eu sou Oh, oh Jeff Chin eu sou Leonardo Neves, o Leozinho, craque Pegando aí o duríssimo Ariel Magalhães da Sheck Marte Luta equilibradíssima, dois jovens talentos Atlantas de muita qualidade técnica Então, como ele puxou direto na entrada do Ariel, foi dois pontos Agora o Leozinho raspa, perdendo, deu um gás e já reteu dois pontos Tudo igual Dois pontos Vai pegar, situação muito complicada Leozinho, um estrangulamento descachado Situação complicadíssima para o Ariel E agora, vai pegar ou não vai pegar? A galera torce, acabar Vitória do Leozinho, mas ele quer finalizar Os pontos para ele não satisfaz Defende bem o Ariel E acabou Zerou o cronômetro Vitória Da GF Team Com Leonardo Neves Sete a quatro em pontuação Com isso, um a um Três pontos para a GF Team Tudo igual E a disputa ganha agora Mais emoção Vamos para a próxima batalha Para a próxima disputa Vai começar Vai tentar empurrar aquela perra Aquela perra para subir o Clayson Brigando para raspar Agora vai tentar subir Mas o Arthur não deixa Defende E tem que livradíssima Muito disputada Agora o Clayson vai tentar É o último Vai tentar Se ele derrubar Ele vai ganhar E é isso Acabou o tempo E é isso Zero a zero Zero a zero Zero a zero Agora sim Ele conseguiu concluir o ponto Três a zero Agora sim O Davi fica na posição Muito confortável Fica para pegar as costas A situação do Henrique É complicadíssima agora O Davi quer finalizar O Davi sabe Que precisa finalizar Luta final Essa disputa entre as equipes O Arthur puxou para a guarda Vai raspar Vai raspar Na pressão amigo Vai raspar Vai raspar É amigo Puxa imagina amigos Se o Breno raspa Faltando 10 segundos Que loucura que seria Esse é o Jiu Jitsu Vem comigo nessa Olha isso Olha isso É isso que o povo gosta A alegria A alegria O ouro Vai para a GFT GFT Brasil Leva o título Campeoníssima Do AJB Do AJB Team Sky South America Qualifier Medalha de Ouro Vai para a equipe do mestre Júlio César Vem a galera torcendo Vibrando Olha aí galera Olha a galera Olha o grito de vitória Esse Jiu Jiu Jitsu Esse Jiu Jitsu me fascina Esse Jiu Jitsu me encanta A GFT A GFT Parabéns Parabéns para o staff Parabéns para todos nós Porque hoje É dia de festa Fiquem comigo nessa Até a próxima transmissão Aqui na AJB TV Muito Jiu Jitsu para você Fica com a festa do Jiu Jitsu Um beijo no coração Até a próxima Tamo junto e misturado Sempre prontos Para mais Jiu Jitsu E é respeito a seu trago no peito Eu não sou um atleta eu sou cia do peito Oooooooooooooh Oooooooooooooh Cheio de meu tempo Raza não do beijo Eu não volto à terra Eu não vi a juventude Oooooooooooh Oooooooh O que é um golpe? Campeões Eu vou dar uma palavra aqui Agradecer rapaziada aí Valeu Agradecer rapaziada aí Galera, no pós, pós de tudo Aliás, já saiu ontem pra comemorar Hoje é o dia de ir embora à noite Tem que ter um hamburguizinho Segunda-feira, de volta pra dieta também Segunda-feira, será? A gente chega a segunda, chega amanhã Aí já vai na sequência Terça a volta pra treinar, então Terça a volta pra dieta Pode ser, terça Posso Vem Caralho, Ju Eu olhei pra câmera Eu olhei aí, falei Tá acabando, gente Dá um goi, gente Tá bom Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Bom dia, pica Tchujê já 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 Tchujê já